De volta aqui com o seu programa Comunidade Urgente, você que está chegando agora, ligando a TV ou acessando a internet, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um programa que fala dos fatos do dia, mas também deixa aqui um espaço para as manifestações dos moradores acerca de problemas nas comunidades dos municípios maranhenses. Para isso, a gente conta com a sua colaboração. E é muito fácil participar, basta você enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias dos problemas. Pode ser aí na sua rua, na sua comunidade ou em algum ponto da sua cidade. 982 37 80 28 é o nosso canal de interação com os telespectadores e internautas. Você pode também pedir um alô, mandar um alô para alguém, fazer uma sugestão de pauta, um elogio ou, quem sabe, uma crítica construtiva. Fique à vontade para participar do nosso Comunidade Urgente. E eu aproveito aqui para mandar um abraço para o Elton, nosso telespectador, que enviou mais uma vez uma mensagem para a gente, reclamando dos problemas estruturais lá no bairro onde ele mora, o Sítio Natureza, em Passo do Lumiar. As imagens mostram buracos, lama, lá na Rua É, do Sítio Natureza. Olha só, água suja, o asfalto já desgastado, a dificuldade para passar com os buracos lá na Rua É. A Rua É é apenas uma das ruas lá do Sítio Natureza, bairro que fica em Passo do Lumiar, que precisa de serviços da Prefeitura. Atenção, o Valburgo Neto, secretário da CEMIL, a Prefeitura precisa resolver esse problema, não é de hoje. Há muito tempo falamos aqui, colocamos em destaque os problemas da falta de infraestrutura lá no Sítio Natureza. E eu aproveito para agradecer mais uma vez o nosso telespectador, o Elton. E os moradores da cidade de Rosário, na região do Munim, cobram a reabertura do Hospital Municipal SESP. A Unidade de Saúde passa por obras de reforma, ampliação e modernização. Acompanhe na reportagem da Dilmara Ramos. Exatamente em abril de 2021, inicia-se na cidade de Rosário a tão sonhada reforma do Hospital Municipal SESP, pela atual gestão do Prefeito Calvé Filho. Esta obra tão esperada pelos rosarienses vem trazendo muitas indagações, questionamentos e expectativas, haja visto que nunca se apresentou de fato o valor orçamentário com prazo de início e conclusão, pois se trata-se de uma obra pública. Os rosarienses, diante dessa espera, que já vai fazer quase três anos, vêm sofrendo com as superlotações das UBSs, falta de atendimento adequado, tendo assim que se deslocar para as cidades vizinhas. Nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Rosário, o gestor falou que, junto com o governo do Estado, estaria entregando a tão sonhada reforma no último dia 30. O que vai marcar ainda mais a gestão é o Hospital SESP, que vai ser entregue agora, já tem data marcada, 30 de julho, em parceria com o governo do Estado. É uma obra que há 50 anos o povo de Rosário espera. É uma obra que eu estou ansioso, esperando toda a população. Tenho visitado toda semana e está bem adiantado. Hoje mesmo, ontem, desculpa, conversando com o governador Carlos Brandão, ele disse que, Calvé, nós vamos lá fazer uma grande inauguração e eu quero, de já dizer para todo o povo de Rosário, que mesmo dois anos que o hospital está em reforma, nós não paramos de atender. Porém, infelizmente, não foi o que aconteceu, deixando, mais uma vez, a população indignada, pois os rosarienses necessitam urgentemente de uma saúde de qualidade, com um hospital digno para atender as demandas do município. O municipal SESP, lá em Rosário, precisa ser aberto para atender a população. O prefeito Calvé Filho disse que entregaria a obra no dia 30 de junho, mas não especificou qual o ano. Então, né, fica complicado. Aproveito para mandar um abraço aí para todos os nossos telespectadores e internautas acompanhando a gente em Rosário. E o comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão, Tenente Coronel Baima, visitou, nesta quarta-feira, a sede da TV Alternativa, onde concedeu entrevista ao vivo no programa Pauta Alternativa. Na ocasião, ele falou sobre as ações desenvolvidas pelo 21º BPM. Confira. Eu gostaria aqui de enfatizar a toda a comunidade da zona rural que o 21º Batalhão executamos dioturnamente operações que são operação saturação, que é durante todo o dia. Nós temos a operação cerco total, que é relatada a partir da noite, de vara pela madrugada. Nós temos a operação metrópole e segura, entendeu? Temos a operação com a traca. Além disso, nós temos a ronda que são feitas nas escolas que compreendem a área da zona rural, que são as escolas infantis, ensino fundamental, ensino médio e EJA. Além disso, além dessa questão, nós temos as barreiras. Nós temos a barreira da Ribeira e nós temos a barreira da Estiva. Gostaria aqui de ressaltar o compromisso da Secretaria de Segurança, através do secretário doutor Maurício, bem como do comando da Polícia Militar, na pessoa do senhor coronel Paulo Roberto, que dioturnamente senta com toda a equipe de oficialato, os comandos de área, para que haja um envolvimento de todos na redução dos índices de criminalidade na região metropolitana, bem como no interior do Estado do Maranhão. Que esse é o nosso papel constitucional. A gente chama como um sacerdócio. Atender bem a comunidade. E é para isso que nós estamos ali. Confiem na Polícia Militar do Estado do Maranhão. Ela está ali em prol de todo cidadão. A gente aproveita para parabenizar o Tenente Coronel Baima pelo trabalho excelente que tem feito na zona rural de São Luís para frear esses índices de criminalidade que tem crescido aqui no Estado. Intervalo agora, no próximo bloco, você vai ver a terceira edição da Feira do Agricultor. Acontece nesta quinta-feira, em Passo do Lumiar. E ainda, uma opção para conhecer a história do Maranhão através da culinária. Eu volto já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho